Faltava ela aparecer por aqui, né gente? É a nova S10, então chegou a hora, mas antes da gente conversar um pouco mais sobre o carro, eu quero gerar uma expectativa pra gente ver o que é que essa picape consegue fazer de forma muito fácil, ligando a tração, ligando a reduzida, numa pista aqui na Expo Landrina, porque a gente vai andar de S10 no off-road, que eu diria light, mas tá valendo, porque sem tração ela não faria. Veja aí! Aqui a gente acompanha o primeiro obstáculo, gente, que a S10 cumpre aqui na Z71, é essa inclinação negativa aí, ó. Depois da tração 4x4, já engrenada, você tem o momento que a picape inclina, e entrega aí uma posição de equilíbrio pro motorista que vai nesse exato momento. A S10 que mudou, recalibrou a motorização, né? 207 cavalos de potência, agora 52 kg de torque, muito mais silêncio a bordo, e aqui vai pra o momento do King, onde ele sobe e lá em cima vai acompanhar o controle também de descida, a atividade de rampa. Então tá aí, ó. Mais imagens da S10, pra você acompanhar aqui no automotor. E aqui na caixa de rodas, ó. Pra ver quanto a picape ela se manifesta. S10 ali na inclinação positiva, enquanto dá ali o King, imagens da nova S10, novo frontal, pra cair pra você acompanhar no automotor a picape da Chevrolet. Olha, S10 faz o que você tá vendo aí, gente. Então eu tenho a primeira inclinação negativa, onde a gente tem imagens da pista. Ah, a picape inclina, dá aquela sacada pra você observar bem, até chegar no ponto do King, né? No King, eu faço aquele teste onde eu aperto o botão e ligo o controle de declive da picape. Sem pisar no freio. Ela desce devagarinho, na manha, na manha do gato. E a gente adianta um pouco mais pra poder chegar na hora da inclinação positiva. 45 graus, você dá aquele rolê e dá uma voltinha rápida pra sair dessa zona de desconforto. Todo mundo inclina a bordo. E depois dessa, que tal encarar aí a caixa de ovos? Roda pra cima. É assim que se faz. Então você passa, a picape levanta. E como novidade, trazendo de volta a vocês, a essa imagem aqui. Gente, ficou silenciosa. Acabei de contar isso a bordo do carro, mas ficou muito silenciosa. Melhorou muito a acústica da S10. Acho que vai além do visual, essa mudança significativa da GM, do visual que você enxerga aqui dessa High Country, porque na Z71 foi aquela que eu escolhi pra mostrar. Um pouco mais do produto e na LTZ também. Esse frontal aqui, que tem uma inspiração no novo DNA Chevrolet visual, mostra uma semelhança direta com o Silverado? Sim, senhor. Ela traz essa pegada com DR-L aceso. Aqui, impacta mais, né? Esse excesso de cromado, ou o bom cromado que você na Z71, você tem uma grade mais preto piano. Ou não. Aliás, um preto diferenciado no frontal. Vale a pena destacar isso aqui. Nessa, é a versão mais calibrada. A mais, digamos, sofisticada. Rodagem 18, 2005, 60. Pneu é pra um uso urbano, tá? É desse jeito aí. Não tem nada que você não faça num off-road light. Assinatura High Country aqui. Eu tenho também, no retrovisor, aquilo que é básico, mas a dica de seta. Tem o estribo também, que veio de série. Pro público mais conservador, eu não gosto de picape com o Santo Antônio, com qualquer tipo de acabamento. Nem na Maroc, nem onde quer que seja. Não vejo, não gosto dessa parte. Prefiro uma picape nua, com a capota. Tá em uma capota elétrica, por sinal. Mas aqui você tem essa versão de acabamento, porque tudo é de série. Câmera de ré. A estampa Chevrolet na traseira. E a assinatura da S10. A traseira ficou legal, viu, gente? Gostei dessas lanternas. Vou acender pra você ver, num próximo take, como é que fica. E essa parte aqui, que é o amortecimento da tampa. Esse amortecimento fez a diferença pra mim. Como fez a diferença? Posso contar pra vocês. Ficou fácil de você movimentar agora a caçamba. E por dentro não mudou nada. O concessionário vai ter que colocar um protetor de caçamba. E eu levanto, como na Montana, gente. Ó, amortece. E levanto de forma muito fácil. É com o dedo. E você fecha a caçamba da S10. Você acha que tem os ganchos? Aliás, engenharia da GM. Faltou gancho a bordo, não faltou não? Não sei se vocês podiam dar uma caprichada nesse ponto. Mas no visual, trouxe uma elegância silhueta. A picape 4x4. Não tem um novo chassi. É tudo refeito na base da velha S10. Mas refeito da maneira que trouxe competência. Suspensão. A gente percebeu já que tem uma rodada bem mais macia. Motorização 2.8 com tanta modificação. Muitas modificações que eles montaram aí na mecânica do carro. 2.8, já falei pra vocês. 207 cavalos de potência. Tô contando aqui 52 quilos de torque. Um torque, um quilozinho a mais aí, viu? 51. Eram 200 cavalos. Agora 207. E o que a gente vai ver aqui embaixo do capu? Vou abrir pra vocês verem. Então, o Felipe me contou o negócio aqui. Vem cá, Felipe. Tem Duramax escrito agora, hein? Conta aí. Olha, esse aqui é um motor de nova geração da S10. E você vai perceber, além das 39 modificações que recebeu esse motor, você vai ver que tem uma nova nomenclatura na tampa. Esse motor Duramax é um motor globalmente conhecido, né? É um dos 10 melhores motores do mundo dentro do segmento de diesel. E agora mais silencioso. Muito mais silencioso. E a gente aproveitou todas essas mudanças pra poder adotar aqui no Brasil também a nomenclatura Duramax. É, a gente tá vendo isso aqui, gente. Inclusive, valeu, Filipão. Tem uma caixa de 8 marchas pra gente contar. Ah, ficou bom, mas funcionou mesmo. Chevrolet aqui merece meu aplauso, mesmo diante daquilo que eu já falei pra vocês. Eles apontam na nomenclatura 9,4 km com 1 litro e 11,4 km na estrada. Será? Vou andar, viu, gente? Não tem essa de contar pra vocês. É o que eles dizem. Depois é o que eu vou dizer. Mas é uma referência. Quem sabe não faz isso mesmo, tá? Fechar o capô, lembre-se, meio metro pra ninguém fazer aquela moça chata e não dar aquele pré-judo. Vamos a bordo porque tem tela de spin na nova S10. Tela de spin. Se liga aí. O painel digital de 8 polegadas. Tá aqui. Volante semelhante àquele utilizado na Silverado. Gostei. Eu gosto desse volante Chevrolet, tá? A nova tela do spin tá aqui, gente. É o novo MyLink de 11 polegadas. 11.1. Com todas as funções que eu quero. CarPlay Android alto sem fio. Posso fazer isso. Manuseando aqui porque eu tenho a conexão do roteador. Lembre-se, internet a bordo é um padrão que a Chevrolet já estabeleceu. Esse biton do painel com couro aqui no frontal dele ficou legal. Todos os comandos aqui com aletas. Achei bacana. Ar-condicionado que me dá a informação na tela. Mudando a temperatura. E a nova caixa. Tem carregador de indução. O freio manual. Não é eletrônico, né? Mas esquece isso. E pra mim não me incomoda em nada e deixa de mimimi se essa for a história. Olha, eu tenho aqui as gracinhas e tenho também o Homestar funcionando como um baita aliado. Espaço que eu considero. Espaço traseiro de uma picape média. Não tem jeito. O lance é você saber como é que as pessoas vão trazer pra você a informação de que atrás ficou mais confortável. E isso só no test drive. Caronas, é um pouco da S10. É um pouco do que eu quero trazer pra você aqui com essa linha de acabamento da versão High Country. Na minha preferência, a Z71. De cara, sem o Santo Antônio traseiro. E claro, com todas as funções de tecnologia. Essa parte digital, ela é emocional a bordo. E funciona pra caramba. Tamo junto? Então a gente se liga porque tem mais vídeo aqui no AutoHunter. Olha o espaço interno aí como ficou. Deixa eu mostrar. Eu tô na minha posição de dirigir ali, gente. E observa aqui como ficou. Eu tenho duas portas USB, um USB-C, um USB, tapete de borracha, um túnel baixo e o espaço ficou bom. E ainda tem a mordomia de baixar o apoio de braço. O GM deu aquela caprichada técnica, hein? Vai além da gravata, mas muito além da gravata, gente. Isso aqui é aquilo que eu falo. Vamos olhar o focinho do porco. De que maneira? Mostrar um pouco do que a gente vai fazer de S10. Porque tem sim. Antes disso, antes da gente entrar, eu quero mostrar pra vocês aqui como foi na pista. Uma zona de circuito pra gente trazer as imagens e provar que a S10 inclina, sobe, fica de rodas pro ar a partir de agora. Fala, caronas. Uma micro volta aqui na nova S10. O lançamento acontece em seguida. Por enquanto a gente vai fazer aqui algumas impressões. Uma micropista também montada na Expo Londrina, tá bom? Vamos junto aqui. Nesse exato momento eu vou ter que ativar... Calma. Vou dar um rézinho aqui. Neutro. Por que eu vou ter que colocar no neutro, Júnior? Porque eu tenho que colocar na tração. Exatamente. Vamos ter que utilizar a reduzida aqui. Então você imagina aí se eu não reduzir, gente, já era, né? Mas eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então o controle de tração tá ligado, tá tudo pronto. É o que eu vou fazer agora. Nesse botão que fica aqui, eu vou... Fica do lado de cá, tá? Vou mostrar pra vocês. Hora da gente seguir com o carro. Olha aí. Seguimos a inclinação. Super fácil de fazer. E agora a ponta aí pra gente olhar o King. Subimos, subimos, subimos. Então aqui em cima a gente tem um ponto de parada. Então é nesse ponto que eu posso soltar o pé do freio e testar. Porque a picape vai sozinha. A pista é muito curta, viu? Muito travada. Acho que o que dá pra testar aqui é o nível de ruído a bordo, enfim. Vou fazer agora uma inclinação positiva. Não é isso? Exatamente. Subi 45 graus aqui. Olha como é que eu tô. Você tá acompanhando o momento que a gente vira geral. Nesse circuito. Um circuito rápido da Chevrolet. Mas... As impressões são essas. Então o Júlio tá me dando a dica aqui. Que eu tenho que passar bem pertinho da corda. Pra poder subir aqui. E entrar na caixa de ovos. Ver se eu entrei bem. Se a carteira não tá boa na carteira ou não. Muito bem. Passou perfeitamente. Tá vendo, gente? Então só calcular aí no ponto. E aí na caixa de ovos. A gente vai agora fazer com que a roda... Suba. Amonessa. Ótimo. Mas vou aí eu buscando tração das rodas. Comunicação das rodas com o chão. Tem pertinho das cordas. E estércio. Eu vou descer. Vou... É o momento de chegada, não? Acabou? Sim, senhor. Acabou, gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no neutro. E vou desligar a tração. Colocar na 4x2. Pra poder deixar suave ali. Pro próximo colégio. Tá legal. Deu pra dar uma saída aqui. E terminamos o nosso test drive. Incrível a test drive. Mas fica pro próximo. Deixa, Gabriel. Valeu, Júnior. Valeu, Carona. S10 comigo pra gente acompanhar mais. E você vai ver, Carona. Claro que vai ver aqui. Nas próximas edições do nosso Carona. Do nosso Auto Ranking. E claro, porque se é pra falar de carro, é pra falar com a gente. Manda pros amigos e saca a nova Chevrolet S10. Não fa wise. Mbar. S10� ou boca velho. E aí É para o legalismo ir модulista também. A vergonzinha. E aí E aí ó E aí E aí E aí E aí E aí